Bora aprender! Aprenda primeiro o que você não sabe. No trabalho, concentre-se em aprender o que você não compreende. Antes de tentar persuadir os outros a fazer o que você não considera que tenha a ser feito. Descubra o que eles sabem e minimize o que você não sabe. Nosso impulso, assim que temos uma ideia, é tentar convencer as pessoas que não nos cercam, aceitá-la esperando que elas sejam receptivas e se impressionem com o nosso brilho e perspicáce. Porém, é mais aconselhável tentar primeiro compreender porque as coisas são como são antes de querer mudá-las. cegas. O conhecimento que você adquire é aprender porque as coisas são como são e pode ajudá-lo a prever objeções à mudança da prática corrente. É nóis!